Pessoal, vocês querem ganhar Robux apenas jogando? Se sua resposta foi sim, basta entrar no grupo Robrasil. O link vai estar aí na descrição. Bora pro vídeo! Oi, eu sou o Bandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Epic Minigames. E hoje eu estou aqui junto com a Belinha. Oi, gente! Turubão... É o quê? Meu Deus, eu tô girando! Meu Deus! Eu sou uma bola! Eu também sou uma bola. O que que faz? Gente, eu não conheço todos os minigames aqui, então não me digam. Ai, tem uma bomba! Eu peguei a bomba! O que que é isso? Eu não tô entendendo. Pra mim, a Belinha tava girando ali no... Não era uma bomba. Será que tem que explodir os outros? Eu não sei. Ah, tá, eu entendi. Tem a bola bomba. Eu dei pra alguém e aí eu só saio correndo. Meu Deus. Só corre lá, tá vivo. Ai, meu Deus. Explodiu aqui do meu lado. Acho que tem que passar a bomba. Ai, eu sou a bomba! Socorro! Ah, eu sou a bomba! Não! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Corre! Nossa! Ai, a bomba vai explodir. Ah, agora que carregou a bomba. Socorro. Ai, eu sou a bomba! Eu sou a bomba! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Ufa! Consegui, 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 consegui! Explodiu. Ai, que medo! Ai, tá aqui! Eu tenho um... Eu tenho um... Sai daqui! Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Não! Não! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Não! Não! Ah, ganhei! Ganhou? Ai, eu sou de cara no chão! Não acredito bem na hora. Eu morri. Nossa, eu tô triste. GG. Hashtag chateada. Gente, começou aqui... De que time que tu é, Belinha? Azul. Eu sou do vermelho. Eu sou do time Contras. E a gente tem que levar a estátua. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai! Bate, bate nela! Meu Deus, vai, vai, vai! Gente, o povo não tá ajudando aqui! O povo também não! Eles tão olhando pra você ali. Na verdade, só tá eu, a menina e um cara ali. Na verdade, só tem duas pessoas aqui no meu. Gente, pelo amor de Deus, ajuda aqui! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Tem nove segundos. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai! Tem três de vocês, vocês vão ganhar. Agora que vai aparecer um bacon aqui. Ai, meu Deus. Ah, é? Ah! E... Nossa. Não, não vale. O povo do meu grupo ficou parado. Dá um docinho aí pra relaxar? Eu vou jogar na minha cara, ó. Nossa, era pra ser pra mim, né? Gente, olha o tamanho dessas bombas. Como é que a gente vai proteger? Não sei, eu vou aqui, eu que vou explodir se eu proteger a estátua. Pois é. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ai, tô pegando fogo. O que que eu faço? Eu não sei também. Eu vou pular aqui, ó. Uou! O que que faz? Eu não sei. Ah, tem que impedir dos foguinhos chegarem na bomba, entendeu? Eu vou picar nessa corda aqui. Tem que impedir. Aqui, ó. Foguinho. Não, 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 não. Foguinho. Ai, meu Deus. Tem um foguinho ali. Impede esse foguinho. Ajuda! Ai, aqui. Tá indo mais rápido, Belinha. Socorro. Socorro. Ai, a menina não pegou esse. Peguei. Gente, tem gente parada. Não pode ficar parada. Eita, tem um lá. Ai, meu Deus. Tem um aqui. Ai, tem outro aqui. Ai, eu tô ficando doida. Tem um aqui. A menina não protegeu. Só que eu tava muito rápido. Ai, meu Deus do céu. Corre. Não vai encostar mesmo. Peguei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Socorro. Fogo. E, gente, no final manda um salve pra todo mundo que tá jogando aqui com a gente. Ai, socorro. Belinha, lá, 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 lá. Belinha. Vai encostar, Belinha. Ai, acabou. Ai, graças a Deus. Nossa, eu nunca me preocupei tanto. Então, a gente vai hoje aqui pra mais um jogo. Gente, começou aqui e eu não sei como é que é esse jogo. É pra matar os outros? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho... Eu acho que é pra matar o pirata. Ah, mas cadê o pirata? Porque eu não consigo matar as pessoas. Não, mas espera aqui. Esse menino... Eu tô com dano. Eu não. Aqui, pirata. Aonde? A minha espada nem apareceu, gente. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Ah, entendi. Não, não entendi, não. Eu entendi. Ah, entendi. É esses de vermelho? É esses de chapéuzinho aqui. Nossa. Chapéuzinho? Aqui. É esse. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um... Tem um aqui. Gente, não tá carregando, então não ligue. Mas vocês conseguem ver as sombras deles. Ai, meu Deus. Tem mais um ali. Mata, 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 mata. Pum, 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 pum. Eles estão invadindo. Eles estão invadindo o barco. É nosso barco. Não é dos piratas. A gente não é pirata, mas é nosso. Pirata. Pirata. Tô revivendo a música dos backyardings aqui. Tem um subindo aqui as escadas. Aqui, um subindo. Tem um travado aqui nas escadas. Essa é a música de... Tipo, nós esperando o pirata invadir aqui. Ah, então não. Mata, mata, mata. Não, eu acho que eles estão travados aqui, ó. Não, aqui não. Cadê? Tá, ok. Será que lá embaixo não tem também? Ah, lá embaixo não. Eu acho que não. Ai, meu Deus. Aqui, Belininho. Meu Deus, pera. Tem piratas invadindo. Mata, mata, mata. Mata. Aê. Meu Deus. Tá acabando o tempo. Ai, meu Deus. Aqui, 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 aqui. Mata, mata. Eu tô quase mergulhando. Ai. Acabou. Caímos. Nossa, eu tô caindo no universo. Conseguimos. Então, gente, bora aqui pra mais um minigame. E se você tá gostando do vídeo, tá assistindo até aqui, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E no canal da Belinha também, que vai ter na descrição. E comente lá a hashtag VimPelaNath. Começou. Que jogo é? Ah, é os dos lasers. Beleza. Tá, tem uma lá que vai ser trolada. Menino, isso pro laser. Tipo, ele tá encostando lá, tipo, nem começou e ele... Tá, é a Pripepa, Pripepa. Eu nunca consigo falar esse nome, mas ok. Ai, meu Deus. Pre, pra, peguei tanto, não, não, não. Ai, meu Deus. Não! Ai, encostei. Eu encostei um pouco. O povo não morri. Ai, morri também. E todos morreram. Gente, começou. Eu não sei o que fazer. Eu tô com medo. Você tem que subir nas bombas até chegar no topo. Mas isso não é normal, mas ok. Ai, eu gosto de subir nas coisas. Eu gosto de subir na cabeça do povo. Ah, aqui. Ah, tá. Me lembrei que jogo que é esse. Eu tô chegando. Consegui. Não, não consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu tava falando no topo e aí eu caí. Eu ganhei uma... Deixa eu te expectar a Belinha. Belinha. Cadê a Belinha? Aqui. Ah! Vai se afobar aí. Que daí você... Gente, nunca se afobem aí. Que daí vocês caem. Eu quero agredir. Vai na frente. Boa, eu te odeio. Sai daqui. Vai, Belinha. Vai, Belinha. Não! Cuidado com a sua cabelo. Não! Não. Tá explodindo. Não! Não! Vai, Belinha. Não! Ai, eu tô muito ruim. Estou vendo. Bomba, vem. Vem cá! Nossa. A bomba tá me abandonando na vida. Ih, perdeu. Nossa, eu cheguei em segundo. Eu cheguei em segundo, Belinha. Você tem noção? O que que é isso? A Daniela tá com uma mão, assim, tipo... Meu Deus, tô assim. Como eu sou? Que uma vez? Ah, tá. De escolher. Tá, pera. Tem que olhar e aí você tem que subir na certa. Tipo, vai começar a girar. Ai, Jesus Cristo! Ah, tá. Eu não tava cuidando isso, Belinha. Me reta. Eu sei, eu sei, eu sei. Pera. Essa aqui, essa aqui. Aqui. Essa aqui, eu acho. É, essa. Eu vi. Eu vi. Eu não tava acompanhando. Eu não tava acompanhando. Foi essa, eu vi. Ai, conseguimos. Ainda bem. Tá, vamos lá. Tem o jeito que ficou no meio. E continua a mesma. Ah, não. É aquela ali agora. Ali. Socorro. Tá, gente. Vamos acompanhar com o mouse. Vai mais rápido, meu Deus. Ai, Jesus, gente. Ai, Jesus. Gizazuzu. Eu não sei mais quem eu sou da minha vida. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa, essa, essa. Essa, essa. Eu vi. Se eu não me engano, eu vi. Eu acho que é mais fácil de acompanhar com a tela do que com o mouse. Ai, meu Deus. Ai, era essa. Ai, ainda bem, gente. Vamos lá. Qualquer coisa, segue os outros. Se tiver no... Belinha. Tá, gente. Vamos preparar aqui. Eu não vi essa. Eu acho que é essa. É? Eu vi essa. O que eu enxerguei era essa. E agora começam as dúvidas. Começa as dúvidas. Meu olho veio nessa, hein? Meu olho também veio nessa. Ai, era essa. Nossa, foi muito rápido. Se a gente estiver em dúvida, é só seguir a maioria. Eu vou ficar aqui, ó. Que eu consigo acompanhar. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que eu perdi. Gente, ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu perdi a plataforma. É aquela lá. É aquela lá. Eu me perdi. Eu acho que é essa. Se é essa, eu não sei. Meu olho me perdeu. Agora que a gente vai descobrir se era essa ou não. A maioria tá aqui. Aê! Consegui, gente. Nossa, meu Deus. Tomara que acabe logo esse jogo. Eu não gostei. Aê, meu Deus. Aê, meu Deus. Então, gente, bora aqui pro último minigame. Começou aqui, gente. Você tem que fugir do furacão, Belinha. Ele aparece na frente ou atrás? Atrás da agenda. E tu tem que ir pulando as bolas. Só que vai aparecendo novas bolas. E isso é muito confuso. Ai, não. Cai. Ai, meu Deus, gente. Isso é muito confuso. Ai, cai. Nossa. É muito triste. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Um salve aqui pra quem jogou com a gente que foi Lipuca. Daniele Milpre, Peppa 123BR, Rebeca 14, Natasha Underline Pandas 1243, Roblox Play ou não, blá, 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 blá. E Alice, Roblox Unlifes BR, e Duda Marmotinha Kawaii. É isso. E fui. Tchau.